E aí gurizada beleza? Quero me apresentar então, desculpa a cara de sono aqui, ando meio malexto do último tempo, acordando tarde, você tá doido? Eu sou o dono da Tereza Cristina aí, temos fazendo aí um canalzinho no YouTube aí postar o dia a dia da gente aí postar o caminhãozinho aí pra vocês, vou dar uma mostradinha rápida aí pra vocês do caminhão aí, quem tiver interesse e querer conhecer, no decorrer do tempo aí eu vou mostrando mais e vocês vão perguntando o que vocês querem saber do caminhão, beleza? É uma 1934, era carreta esse caminhão né, eu passei ele por um truque aí, vou dar uma apresentadinha pra vocês aí do caminhão, tá sujo. Então gurizada, vou dar um 360 aí pra mostrar o caminhãozinho pra vocês aí, temos o cu de arrasta ainda, queremos colocar umas molinhas aí, se Deus quiser abençoar aí uma hora vamos botar umas molinhas, um bandanão aí, mas por enquanto tá mais que bom, tô realizado com o caminhãozinho do jeito que tá aí, essa viagem me obriguei a fazer um uma boletaiada que nem diz o outro, aí se for meus pneus, tive que meter uns pneuzinhos aí, tá suja né gurizada, troquei os pneus, nem botei as tampinhas polca ali ó, tem que polir essas rodas, lavar, mas vou ajeitando aí e vou fazer um videozinho dela bem limpinho pra vocês aí, beleza? Mostrar pra vocês ali por dentro, mostrar por dentro pra vocês, se tiver curiosidade de saber, é essa aí ó, a mulona por dentro aí ó, fiz uns investimentosinho nela aí, fiz em couro, até tá minha bagunça ali, não arrumei nada aí ainda. E aí